Uma coisa de cada vez, as regiões por onde você vai passar são o território dos hienos. Eles são mal-humorados e mal-educados, sem falar que metade deles se enche de drogas antes de cada batalha. São perigosos e imprevisíveis, nessa ordem mesmo. Também são um dos motivos pelos quais as colônias acham que não estamos ajudando direito. Fizemos tudo o possível, mas não foi o suficiente. Toda a nossa reconstrução depende deles. Então sabe a confiança que perdemos uns meses atrás? Temos que reconquistar, e rápido. Quando encontrar Odessa Sawyer, líder da colônia do teatro, faça tudo o que ela pedia. Isso vai ajudar bastante. Tanto faz se acham que a intenção é nobre ou por interesse. E o que resta de nós? A rede SHD é o motivo pelo seu relógio ter apagado. Enquanto essa rede não estiver inteira, os agentes do país inteiro continuarão abaixo das suas capacidades. Isso é inadmissível. A rede é a base de tudo o que fazemos. Precisamos dela. Já! Fala galera, bem-vindos do canal com mais um vídeo. Estou aqui trazendo para vocês mais um The Division aqui. Vocês estão me vendo aqui. O negócio aqui está... Já começamos já toda. Da primeira vez eu fui até... A gente foi até direto até o teatro. Fiz a missão do teatro da primeira vez. Tudo. Agora eu estou fazendo agora... Como vocês estão vendo aí, como é o jogo completo. Agora eu estou fazendo com calma. Vamos explorar com calma. Eu vou fazer cada parte dessa aqui. A gente vai fazendo aos poucos aqui. A gente vai se concentrar. Né? Um pouco. Eu vou fazer o vídeo como normalmente eu faço. Eu vejo o horário aqui. Messa aqui mais ou menos o horário aqui. A gente vai... Devagarinho. Messa a gente mede o tempo. Entendeu? Dispositivo eletrônico detectado. Tá, dispositivo eletrônico detectado. Beleza. Então, está para o lado de cá. Aqui. Vamos coletar e ouvir. Agora? Pera aí, eles ainda estão muito espalhados. Essa vai ser das boas. Não se virem a gente primeiro. Fica de cabeça abaixo, caralho. Olha só esses idiotas. Nem faz ideia do que está para rolar. Essa é a ideia, porra. Abaixa a caralha da cabeça. O que a gente está esperando? Eles nem têm arma. Vai ser tipo pijurra de festa de criança. Vai se decepcionar. Eles não têm um doce esperando a gente. A graça não é o doce. A graça é ver os pedacinhos voando para todo lado quando você desce a porrada nela. Aposto que ainda vai dar para curtir bastante. Ei, o verde faz a limpa. Vale mesmo, vai. Vamos lá, isso aqui a gente vai... Vai devagarzinho, vai limpando. Não tem por que sair correndo. Tá vendo? E não tem muita... Não tem mais muita coisa. Não tem por ele. Cara, o recuo dessa arma é... Ok Na maior parte do... Tchau, tchau. Tá, entendi. Bem, é aquela mesma coisa, né? Do lado é tipo um seguro, um seguro, um colete, como se a gente renovasse as placas do colete. Enquanto quando está no histórico, eu vi que a gente não gastou nada, tá vendo? Então, quer dizer, a gente tem aí a... Quando a gente estava... E aí Não vai ter crédito. Não fica aí de batera. Meu pai, que belo dia para se estar vivo. Nem acredito que conseguimos. Tá, demos um oi aqui. Tá, temos um eco aqui, vamos lá. Eu tenho que voltar ao trabalho. Valeu pelo filme, menino. Até mais, tio. Você vem pro jantar? Não, hoje não. Tenho que encontrar os amigos da Guarda Nacional. Eles estão com medo de serem convocados para a gente só na quarentena em Nova York. Sem que a gente se fosse mais alto. A coisa tá séria. É a gripe. Você lembra da gripe suína? Todos se alarmaram à toa. Você vai ver. Em alguns meses, ninguém vai se lembrar do que foi a gripe do Donald. Que nem o bug do milênio. Bug do milênio. Você sabe mesmo fazer a gente se divertir. Eu tô zoando com você, mas... Eu não sei. Dessa vez não parece o tipo de coisa que sobe do nada. As pessoas estão com medo. Você sabe o que acontece quando as pessoas ficam com medo. Você se preocupa demais, garoto. Fala na carteira. É. Eu tô de brincadeira. De jeito nenhum. Falei perdeu, é perdeu o coroa. Socorro. Alguém ajuda aqui. Liga pra emergência. Rápido. Por favor. Aguenta o filme, tio. Ué. Ass up. Cuidado. Liga pra emergência. Liga pra emergência. Você tá chegando na colônia do teatro. A mulher que lidera a área se chamou Dessa Sawyer. Tenta não irritá-la. Pode deixar seu nome e você será inscrito de volta. Mas não temos que agradecer mais gente no momento. Pobre. Num do jogo. Aí a gente coloca a placa, DC is dead Vamos lá, vamos entrar Como é que a gente não tem como correr? Nossa, eu uso o load aqui em cima da hora aqui também Até aqui por enquanto, né, que foi até mais ou menos onde eu joguei em todas as duas betas, né, quase a mesma coisa Tem a mudança? Tem A gente tem um certo polimento aqui Na situação, mas Nada Muito visível Ah, acho que eu me esqueço A lembrancinha dos betas que eu peguei, tá vendo aí pendurado? A cúpula do Capitório Aquela ali que é a nossa lembrancinha, né Vamos lá Se estiver procurando a gente, Kelso acabou de sair Eu devia ter ido com ela Mas eu só ia atrapalhar Eu sei que você tem os seus problemas pra resolver Mas aqueles hienas filhos da puta pegaram a minha filha Pra me afetar Se eu puder ajudar, eu fico te devendo E eu sempre pago o que devo Ah, é exatamente isso que acontece A gente vai fazer A nossa missão Essa aqui é É aquele que a gente já Já havia feito, né Vamos botar assim Espaço público Vamos dar uma olhada nisso aqui Ah tá, isso aqui é tipo um espaço Uma zona social Que não tem ninguém nem nada Beleza Pelo menos pra mim não tem, né 400 Alô, 219, tá louco Defesa de assalto Isso aqui Beleza Tá, vamos lá Ah legal, dá pra dar uma voltinha aqui Então o que que acontece A gente não tem nada liberado aqui Vamos vender aqui primeiro Que aí eu compro É, essa mochila é mais Mas aí depois a gente vai mudando aqui as mochilas depois também Até o próprio equipamento, ele muda o coeficiente de... Ele muda a resistência do personagem, né Ele muda a resistência do personagem, né Ele muda a resistência do personagem, né Patrulhando Patrulhando Vamos lá, porque esse aqui, tá vendo? Aqui tem um monte de... Aqui tem um monte de... E aí, você soltou eles? Não, eu não soltei eles. Seu cuzão, a gente ia pedir resgate. Fazer o quê? Que você vai dizer pro Diesel quando ele perguntar por que você matou eles? Meu nome tem uns cachorros. Que cachorro? Sei lá, uns cachorros aí. Eu não perguntei o nome dele. Mas olha, ele não tá com fome, porque a hora que a gente... De jeito de sangue, não sobrou nenhum urso. Seu retardado, filha da puta! Tanto faz, mulher. Diesel vai bufar um pouquinho e nem vai fazer nada. Você vai morrer agora! Olha a porra! Você está bem perto do Grand Washington Hotel. Beleza, aqui vamos nós. Se quiser me chamar a gente deles, vai até a entrada de serviço no lado leste do prédio. Que porra foi aquela? Vem de lá de dentro do prédio. Você jura? Mas que merda aconteceu? E como caralho eu vou saber? Presumiu pior. Se tem alguém atacando, quem vai ser cujo de tentar pegar nós aqui? Estou pronto pra você! Quando estiver dentro, acham um caminho pro saguão. Beleza, vamos aqui. Peguei uma outra granada. Ah, vai entrar aqui pela porta aqui e tem logo a caixa aqui de reabastecimento. Beleza. Transmissão inimiga interceptada. Estamos sendo atacados. Pode ser só a distração. Então, olho aberto. Pode ser o que é de que? Eita porra! Não gosta de desviar no buraco! Não vai fugir, não! Não vai fugir, não! Mas nem foguete! Transmissão inimiga interceptada. Vou ficar com a refém lá em cima. Todo mundo pro atrio, agora! Ah, entendi como é que funciona. Vienas, pé no saco. Precisamos matar esse merda. Então, é tipo assim, eu uso o RB pra botar a bomba no chão, mas aí só depois que eu identificar todos os inimigos é que a gente consegue liberar o mas aí só depois que eu uso o Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele subiu até o último andar. Pega a escada à direita dos elevadores e sobe até o último. É isso aí. Conseguimos pegar aqui. Vamos pegar aqui o... O que tem aqui de material. Ah, isso aqui vai ser legal, hein? Vamos dar uma limpa aqui primeiro no andar? Porque a gente vai fazer duas limpas. Agora subindo e depois o descendo. A gente vai descer por aqui também. Vamos ver se não tem nada aqui pra gente. Aqui não. Beleza. Agora para o terraço. Vamos embora. Vamos lá. 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 A concentração é nela aqui. Vamos lá. 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 aqui. Vamos lá. 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 O dano individual da arma automática, ela é um pouco... Só Deus sabe quanto tempo a gente ia aguentar. Você voltou, gente! Sentimos muito, mas não temos recursos para acomodar a gente no momento. Se é comum de arma, podemos acessar um pouco o relógio do neto. Tudo certo? Com o novo sistema de hidroponia da Odessa, o teatro vai poder colocar alimentos melhores e mais frescos na mesa. Está pior do que nunca, Odessa. Mal dá para segurar as pontas. E o que eu posso fazer? Nos ajudar. Eu estou ajudando. Eu estou ajudando. Só não do jeito que você quer. Queremos você na briga. Sua perna não ia te impedir. Essa não é a questão. Eu sei que não. Mas se nós falharmos... Está bem! Está bem? Deve dar para ceder umas pessoas. Espero lá fora. Ouvi que cumpriu sua parte. Vou me lembrar disso. A gente precisa de apoio. Eu acho que não tem muita coisa para resolver, não. A gente tá no teatro Tem um novo esconderijo que é pra ir Temos uma emissão principal Eu vou nesse novo esconderijo No novo esconderijo A gente vai de volta pra Casa Branca Mas eu vou fazer isso em outro vídeo Galera, se vocês gostaram, deixem seu like Se inscrevam no canal Até a próxima Com mais vídeo, valeu